Mari Lúcia, mais uma presença feminina aqui. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Mari Lúcia. Boa noite a todos, super educada. Cassiano, você costuma seguir as análises e sugestões de bancos? Acha confiável? A questão, Mari Lúcia, não é confiável. Olha só, o que eu procuro fazer para vocês aqui é justamente assim, o que eu faço para mim, só que um pouco mastigado, digerido, ruminado, para que vocês possam absorver de uma forma mais tranquila. Por isso que eu, mesmo quando eu uso o termo mais econômico, técnico, em latim, eu costumo sempre explicar o que eu estou falando depois. A gente usa o termo como teoria do Chevette para explicar custos de oportunidade, que é um negócio mais light. Por quê? Eu gosto de basear a minha tomada de decisão em fato, fato puro. Então, eu, naturalmente, para fazer meus investimentos, eu vou absorver uma quantidade considerável de informações. Tempos atrás, eu desenvolvi o método que eu usaria para investir. Então, toda a minha forma de pensar em investimento foi, como é que eu vou dizer, colocada na transformação de um método para chegar na tomada de decisão, alimentando esse método com informação pura e simples e a capacidade de raciocínio que eu tenho. Qual é o meu problema com sugestão, com indicação, com análise de banco, casa de research? É que a gente pensa mercado financeiro de um jeito muito diferente. A ideia, por exemplo, de uso de preço-alvo é uma ideia que é completamente irreal na minha cabeça. Porque para você determinar um preço-alvo para um ativo com seis meses, um ano de distância, você teria que ter um nível de modelagem que te permitisse dizer com alguma base na realidade para onde aquilo vai. A grande questão é que, como a gente vê hoje, por exemplo, ontem o Banco do Brasil estava 11%, talvez 12% mais alto o preço do que está hoje. Teve uma queda de 10%, então tinha uma diferença de aproximadamente um décimo do preço de ontem para hoje. Esse preço não mudou por nada real no banco. Não mudou por qualquer número do banco. Mudou pura e simplesmente, porque de sexta-feira, ontem eu quis dizer dia útil, sexta-feira, de sexta-feira para segunda, a gente teve uma mudança na expectativa do investidor, do mercado como um todo. Se eu parar para pensar que a mudança da expectativa do mercado como um todo significa a mudança quase que aleatória dos vários e vários participantes do mercado, a ideia de que aquilo dali não é um fator relevante no preço é irreal. Agora, se é um fator relevante no preço, para eu fazer a extrapolação de dizer qual vai ser o preço do ativo um ano à frente, eu tenho que fazer a extrapolação de verdade de qual vai ser a expectativa dos investidores daqui a um ano. Isso é vagamente próximo da realidade? Não é. Então, se você começa a criar, teorizar e vender relatório e puxar a cliente na base em algo completamente fora da casinha e falacioso, você me desculpa, mas não dá para confiar muito no resto que você faz de análise. Então, eu vejo o foco de análise de banco, caso de research, muito baseada no que é popular no mercado financeiro, que é muito baseado no que sempre foi feito. Mas, assim, na história do ser humano em geral, o que sempre foi feito não é propriamente um indicativo do que é certo. Mais do que isso, a ideia de ser algo popular não é propriamente um indicativo de que é a melhor coisa a se fazer. A gente, e isso daqui é outro exemplo que eu gosto de dar bastante também, Salém, algumas centenas de anos atrás, queimavam mulher na base de que era bruxa, tinha que morrer queimada porque estavam possuídas e trabalhavam em conjunto com o demônio. Era uma ideia popular. Fazia algum sentido? Não fazia sentido nenhum. Mas, assim, o fato de não fazer sentido e de ser uma ideia popular, ainda assim, não impedia que tivesse efeito no mundo real. Então, você fala, como é que, se não faz sentido, como é que afeta o preço no mercado financeiro? Porque, assim, várias das coisas que afetam o mundo real não necessariamente têm fundamentação em realidade. De modo que, quando você começa a querer projetar resultado, a empresa não consegue projetar o resultado dela. Ela tem todos os números e ela não consegue dizer quanto é que ela vai fazer de receita no próximo trimestre. Mas alguém fora da empresa acha que consegue, com base em qualquer informação que tem pública disponível, irreal. Então, começa a ficar muito mais um exercício esotérico do que propriamente análise. Então, as minhas análises aqui são feitas com base em dados e eu não proponho a ideia de bola de cristal, certo? Então, eu me prendo ao que a gente, de fato, consegue avaliar, certo? E não começo a inventar um modelo que eu, abre aspas, não posso abrir para vocês porque é secreto, mas que me dá um número X que vai ser o preço daqui a seis meses. Aí eu erro copiosamente, ajo como se nada fosse nada e aí projeto mais seis meses à frente. É o que eles fazem o tempo todo. Então, assim, se é para brincar de chute, não dá, né? Não dá para mim. Na minha cabeça não dá, certo? Então, basicamente, eu prefiro fazer o que eu faço do zero, do jeito que faz sentido para mim. Não me prendendo ao que foi feito assim até agora do que, de fato, levar isso de coisa em consideração. Então, por isso que eu me esforço bastante para fazer o máximo de análise possível para que vocês possam ter a opção de ver vários ativos e poder tomar a decisão de vocês com base na análise de fato, com embasamento em realidade e não em... Ah! Eu acho, psicografa o preço-alvo daqui a um ano, tá? Então, basicamente isso, Maria Lúcia. Eu espero ter sido claro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.